E ainda em entrevista à TV Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre os desafios que o país precisa avançar na área da economia. Segundo Mourão, o ajuste fiscal vai continuar. Nós temos que trabalhar em cima da reforma administrativa, em cima das privatizações das empresas estatais, de modo que a gente consiga colocar receita e despesa equilibrada e, em consequência, o governo ter condições de investir em áreas que hoje ele não tem condições de fazê-lo. E, ao mesmo tempo, nós temos que atacar a questão da produtividade, da baixa produtividade, fruto daquilo que é chamado custo Brasil. E aí entra os projetos na área de infraestrutura, por meio de parcerias públicas e privadas, as concessões que têm que ser feitas e, principalmente, a reforma tributária.